Devido ao sucesso dessa nossa amiga que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motor-cicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Vem o perigo da nossa rocha, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Eu vou me passar para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Prontem! Vamos passear no inferno! Eu vou pegar todos vocês! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não, não! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, vocês aí! Eu vou pegar! E não passear de moto para uma alheia. Ei, vocês aí. Vocês aí, não fujam, não fujam. Eu os vou pegar. Ei, meu amor, eu quero uma carreira para o inferno. Venha, eu vou te levar para as crianças. Ei, você aí, é o cachaçoeiro. Eu vou te levar para o inferno. Venha, eu vou acabar com o seu suplemento. Eu vou te ganhar. Eu vou te levar para o inferno.